Eu resolvi não lhe deixar Pensei melhor eu vou ficar Eu ficarei para lhe amar Não quero ver você chorar Vou confessar lhe quero bem O meu amor ainda é seu Se eu partir Se eu não ficar Então sou eu que vou chorar Então sou eu que vou chorar Então sou eu que vou chorar Eu resolvi não lhe deixar Pensei melhor eu vou ficar Eu ficarei para lhe amar Não quero ver você chorar Vou confessar lhe quero bem O meu amor ainda é seu Se eu partir Se eu não ficar Então sou eu que vou chorar 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 Eu ficarei para lhe amar Então sou eu que vou chorar Então sou eu que vou chorar